Deixa eu perguntar pra Patrícia agora, que a Patrícia eu conheço, tá aqui há pouco tempo, trabalha comigo. Só que a Patrícia, pra quem não sabe, a Patrícia é dentista. E... Não é uma racinha mais ou menos também? Não falha sempre. Ô Patrícia, como tá? Você tá aqui, vai fazer um ano que você tá morando. Dia 29, faça um aninho. Aniversário. Um ano. Um ano dos Estados Unidos. Parabéns. Você mudou sua vida radicalmente, que eu sei. Radicalmente. Como tá sendo... Eu falo um lado profissional, né? Tem certeza que você quer me perguntar isso? Quero até mesmo. Você tem certeza, assim, ao vivo. Tenho certeza. Cuidado, cuidado, que quem fala o que quer, o que não quer, hein? Vamos falar sobre aumento, que nem você fez com a Carlson. Por que eu tô falando? Porque no Brasil, a profissão de dentista... Você que não é dentista, você acha que todos... Eu achava que todos dentistas estavam nadando no dinheiro. Cara, depois eu conheci milhares. Acham isso aqui também, né, Susana? Né? E aí eu conheci vários que não. Mas uma coisa que te dá essa profissão no Brasil é status. Purpurina, você é doutora. É bom profisto, gente. É bom, né? É bom profisto. Perguntam quase nada. E como tá sendo aqui, Patrícia, você sem purpurina, sem nada, sem fazer o que você ama, que você estudou. Como tá sendo essa adaptação pra você? Hoje tá um pouquinho mais tranquilo. Mas no começo eu fiquei muito insegura, porque eu comecei a trabalhar com uma coisa que eu nunca estudei pra isso. Me sentia... Não me sentia qualificada. Não me sentia com as ferramentas. Eu tive que ir fazendo aqui e ali, criando uma forma. Porque era o que eu tinha pra fazer, foi o que surgiu pra eu fazer, então eu não podia falar, ah, isso eu não sei fazer, então não vou. Eu arrisquei e paguei pra ver no que ia dar. E tá dando certo. Era o que tinha pra hoje, né? É, tipo, eu nunca fui vendedora. Eu sou um tipo de vendedora. Eu tenho que lidar com as pessoas. Eu tenho que ter esse relacionamento. Lidar com esse relacionamento e com o dinheiro. Então, pra mim é um pouco difícil, porque o meu mundinho era executar tarefas, né? O paciente já vinha, o que eu tinha que fazer era explicar qual era o tratamento. A questão financeira nem era muito comigo, então nunca tive isso na faculdade. Inclusive, não ensinaram a gente a ser empresários, a lidar com dinheiro, a cobrar. Eu sempre me senti muito culpada por cobrar. Já caí muito golpe de, ai, tadinho, tá com dor. Não trouxe a carteira e eu atender, porque nunca mais aparecer, né? Coisas que se você for numa farmácia, você tá com dor, cadê o dinheiro? Você passa no caixa, você leva o remédio. No Brasil, pelo menos, é muito assim. A pessoa vai, acha que você tem que atender, tem que resolver o problema dela. E depois ela vai ver como te paga e ainda acha que tá te fazendo um favor. Então, assim, eu tinha esse problema financeiro. Hoje eu tenho que passar orçamentos, planejamentos, apresentar resultado, lidar com o lado de cá. Personalidade diferente também. Personalidade diferente. Às vezes explicar. Eu não sou uma pessoa que tem uma personalidade muito paciente, muito calma. Tô tendo que desenvolver isso aqui. Então, tenho dificuldade com certas... Que legal. Atitudes. Então, quando as pessoas não cumprem uma coisa, quando a pessoa aperta a minha mão de estar fechado e fingir que nada aconteceu, isso ainda, você sabe, ontem teve um episódio. Então, quando as pessoas não têm comprometimento, não têm palavra, não têm responsabilidade, isso ainda me afeta muito e eu preciso melhorar isso pra funcionar melhor. Mas você viu? Que maravilha. Tudo que você tá aprendendo. E a Susan, no momento que eu tava muito perdida, eu paguei uma sessão com ela pra tentar enxergar, pra tentar ver, inclusive abrindo aqui, né, que é confidencial. Mas eu falei assim, eu não sei o que eu tô fazendo, não sei o que eu vou fazer, eu tô numa certa idade, tipo, eu me sinto jogada no mundo. E agora, como é que eu me viro? Você prefere essa versão de Patrícia ou a anterior? Boa pergunta. Eu gosto dessa versão, mas eu tenho consciência que essa versão ainda tá muito aquém do que eu preciso ser. Mas você tá se transformando, gente. Olha que lindo. E é o caminho, lembra que eu falei, você tem que ficar feliz no caminho, né? É. E às vezes a gente fica, não, ai, tô fazendo isso que eu não gosto. Então, começa a olhar o positivo. Mas não é nem o eu não gostar. É sempre o mais pesado pra mim, é a autocrítica. Eu sempre fico, eu, então, assim, você não gosta de crítica. Ela é muito dura com ela mesma. Ela é muito dura com ela mesma. Eu falo pra ele, você não precisa, eu fiz isso aqui errado, você não precisa apontar. Você pode ter certeza que eu já tô sofrendo uma semana antes, uma semana durante, uma semana depois. É, mas eu tenho que levar com o feedback mesmo, né? Eu vou ficar me culpando por aquilo. O feedback é bom, eu gosto. Eu preciso melhorar isso ainda. Mas acho que um dia eu chego, eu melhoro, não sei se eu vou conseguir... Mas eu, como eu estou com a Patrícia todos os dias, desde o dia que ela chegou aqui, ela é outra pessoa. Outra pessoa, uma pessoa muito mais paciente, melhor. Imagina. Até essa crítica que ela detesta errar. E eu falo, eu erro todos os dias. Eu erro dez vezes por dia. Eu quero errar todo dia, porque eu vou aprender. Tem que começar a gostar dela. Ela não gosta de errar. Ela não gosta, ela não aceita errar. Eu vou contar um segredo aqui pra você. Conta. Vai no microfone, então, por favor. É que é segredo. É segredo. Eu acho que pra vendas, de modo geral, a minha maior dica pra mim é você conhecer o produto. Que aí você consegue falar tudo e qualquer pergunta que o cliente perguntar, você sabe responder. Mesmo que você não saiba vender, mas você sabe responder. Isso é uma boa... Boa dica. Pra gente que quer vender alguma coisa. Eu, quando eu recebi a proposta de trabalhar como marketing de uma empresa, que eu trabalhava lá naquela lojinha de mala, vendendo mala, e fui trabalhar pra empresa de marketing. Você estudou marketing? Não. Você sabe fazer marketing? Não. Então, eu decidi que no meio do caminho eu ia saber fazer até eu chegar lá. Eu contratei um amigo meu, que trabalha comigo hoje, é meu editor de vídeos. E a dona da empresa entrava na minha salinha. Carol, eu preciso da arte assim, 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 assim. Eu, tá bom. Mandava mensagem. João. Eu preciso fazer essa arte agora. É do limão, uma limonada, gente. E nessa, eu ia fazendo com ele, ia fazendo e fazendo. Eu falei, meu Deus, não consigo criar nada, não consigo fazer nada, mas eu tenho que me manter aqui. Mas aquele período, hoje eu faço as minhas artes sozinhas. Hoje eu consigo falar pra ele exatamente o que eu quero. E eu não sabia fazer. Aprendi a fazer. Sabe? Vocês perceberam como que o bebê aprende a nadar aqui na América? Você joga na água. Você joga ele lá na água. E ele vai se debater até aprender a nadar. Eu acho que esse é o melhor exemplo da imigração. Entendeu? E vocês têm que também pensar, muita gente tem vergonha de pedir ajuda. Sim. Verdade. E não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Tem que pedir ajuda mesmo. É, eu acho que eu tenho um pouco essa dificuldade de... Mas não é por me sentir humilhada. É porque eu penso assim, eu tenho que fazer, eu vou dar trabalho pra outra pessoa me explicar, fazer um negócio que eu tenho que entregar pra pessoa. Então, é mais do não querer incomodar, não querer... Você sabe que uma das coisas que as pessoas que têm muito sucesso na vida são aquelas que aprenderam a pedir ajuda. Sim, verdade. Que começaram a procurar livros, a entrar no YouTube e a ver informação. Aprender, aprender, aprender. Porque é a única maneira. É, conhecimento é poder. É poder. É poder. Eu fiz aquele método CIS que teve aqui e muitas das vezes que... Não é que você falou pra mim porque o Paulo Vieira falou tanta abobrinha nessa última palestra dele que eu tava quase subindo em cima. Voando, né? Não, é, ponto. A parte que eu quero dizer... É, a parte que eu quero dizer é que... Adoro o canal de perguntas. É ao vivo, gente. É ao vivo. É ao vivo. É ao vivo. Já deu moda, burro. Não tem... Uma parte que você fala sobre buscar informação é que... Um momento lá das palestras foi dito o seguinte. Ah, muitas coisas que a pessoa falava, eu ficava, mas eu já fazia isso. Mas eu fazia isso. Mas eu faço isso. Mas eu faço isso. Mas era inconsciente. Sim. Imagina se eu soubesse realmente o que eu estaria fazendo. Claro. Com conhecimento. Você tem que se juntar com as pessoas que sabem mais do que você ou também com pessoas que estão querendo fazer a mesma coisa que você. Propósitos. Único poder. Único força. Susana, eu preciso mais ter mais sessões de terapia. Vamos sim. Porque inclusive essa questão de... Ele também precisa, né? De você já fazer... Com certeza. Dá pra fazer um pacote... 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 Empresarial. É, empresarial. A gente já põe o Renato também, que também tá precisando. Renato, beijo. Então, porque, que nem a Carol falou, muitas coisas eu já fazia. Outro problema que eu tenho nessa função, porque assim, como dentista, o Paulo mesmo sabe. Tipo, quer falar sobre o assunto? Ela vai. Que nem a Carol falou fotografia, como é que vai falar? Eu vou falar dez horas sobre isso. Ele fala assim, dá pra sentir a paixão que você tem, o entusiasmo. E no meio que eu tô hoje, eu não... Assim, não foi natural, não foi uma vocação, eu não sei. Mas olha você aqui. Um ano atrás você não sentaria nessa cadeira? Não. Eu fugi o máximo que eu pude. Mas como era a Susan, hoje eu falei, hoje eu quero, hoje eu não preciso nem insistir. Outra parte, quando você tiver o seu consultório dentário, porque eu estou profetizando isso na sua vida. E ela vai me ajudar com a fazer os cursos. Quando você estiver de volta para o seu propósito, porque ele continua dentro do teu coração e da tua cabeça. Sim. Olha que empreendedora você vai ser. Você já sabe cuidar de finanças, você já sabe fazer relacionamento. Eu vou ter o outro lado que eu não tinha. Cara, você entende? E o network do canal Vermelho. É super rico. Mas eu vou trabalhar lá na Susan, eu vou fazer ortodontia. Às vezes a vida nos coloca em determinadas situações, independente de crença, o que eu vou dizer, às vezes a vida nos coloca em determinadas situações que você fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Rapaz, você pode ter certeza, é a lei da semeadura, lá na frente tu vai colher. Ah, você é popstar então, porque meu Deus. Você entendeu? Então, eu estou vendo você falar, eu estou adorando, eu estou amando, porque assim, caramba, olha que empreendedora, eu estou vendo lá na frente, você vai ser uma mega empreendedora, cara. Porque você tem a tua paixão, né? Por servir, por cuidar de gente. Mas ao mesmo tempo, olha aí o que você vai ter. Você vai ter a tua parte financeira em ordem. Você vai ter o seu networking, você vai ter relacionamento, você vai ter marketing, tudo que você aprendeu aqui. Então, olha como a vida foi generosa contigo, ela te deu essa oportunidade para te preparar para algo mais sólido, entende? Sim, porque quando você seja dentista, o dentista aqui não vende, tá? Quem vende é a secretária. Mas o dentista, você vai saber o que aconteceu comigo. Eu comecei a aprender tanto de negócio, de business, que eu... Você falou, não quero ficar no quadradinho, quero ir para o mundo. É para o outro lado. Eu deixei de ser dentista para virar empresária, né? E depois coaching. Mas eu vejo que se eu não tivesse estudado odontologia, eu não poderia ter chegado até onde eu cheguei. Então, eu não vejo que eu perdi meu tempo estudando odontologia. E eu acho que você vai acontecer o contrário. O que você está aprendendo agora é para quando você ser dentista nos Estados Unidos, conseguir trabalhar... Você é dentista, né? Se você conseguir trabalhar nos Estados Unidos, você vai poder administrar o seu consultório muito melhor que se você não tivesse vivido aqui. Exatamente. Entendeu? Porque o importante é vender. Por exemplo, antigamente chegava um paciente... Primeira vez que a gente abriu o consultório, a gente tinha que vender o plano de tratamento, todo mundo ficou assim... Ai, meu Deus, tem que... Agora eu falo mil dólares como se eu falasse um dólar. É. É um pânico, né? De passar preço. De acabar. Agora esse é o valor. Você sempre parte do caminho que está caro. Às vezes aquilo para a pessoa não é nada. Você tem que deixar de pensar que é caro e você tem que falar se é uma pessoa que... Porque eu estudei... Porque eu também fui estudar cursos de venta, de dentista, consultório, porque tem que se preparar. Então, eu vendo se eu acho que é mil dólares ou é cinco mil... Para mim, a minha expressão, a minha emoção é a mesma. Falar um dólar que vinte mil dólares. Porque uma coisa é preço, outra coisa é valor. É. Isso aí. Preço e valor são completamente distintos. Já aconteceu comigo no consultório de, por algum motivo, uma secretária doente, sei lá, alguma coisa assim. E, sei lá, o tratamento ser mil reais, no caso. E eu já falando, olha, mas você pode pagar em tantas vezes, você pode pagar assim. Eu, preocupada, ele falou, não passa no débito. Sabe o que é isso? Eu me senti péssima, que eu falei assim, caraca, eu estava sofrendo que ele tinha que pagar isso, como que ele ia fazer, o cara não está nem aí, ele diando a conta. É o que você falou, é a mentalidade pobre. Loucura. A gente vende uma educação de mentalidade pobre. É bonitinho ser pobre, é bonitinho baratinho, é bonitinho promoção. Humilde. Humilde é uma coisa. Pensar assim é outra. Eu adoro. Então, você tem pessoas que são trilhardárias, que são super humildes. Sim. E você tem pessoas super pobres, que são extremamente arrogantes. Então, humildade está completamente descolado disso, e preço e valor também. Sim. Ó, um exemplo, eu trabalho com fotografia. E eu... Ah, vó. É sério, Carol. Ela falou, metade do programa. Eu já sabia isso. Metade do programa. Gente, quem chegou agora, Carol. Trabalha com fotografia, tá? Já fotografou todo mundo que está na mesa, inclusive. E sem falar que metade do programa foi da Carol. Eu vou ter que cobrar metade do patrocínio do dentista, agora vai ter que pagar esse mês. Para mais informações, acesse o, né? Para eu poder pagar a dívida. Gente, a questão também, a questão de valor, né? Ah, você tem um concorrente, você tem um concorrente, vários concorrentes, você tem vários dentistas e tal. Aí aquele cliente está te procurando por causa de você. A forma que você tratou ele, a forma que você fez com ele. Então, por exemplo, já fiz uma sessão fotográfica com um rapaz que tem muito mais equipamento do que eu, tem muito mais conhecimento técnico do que eu, mas o resultado final daquela festa infantil não foi parecida. Não foi parecida. Por quê? O conhecimento que eu tenho para fazer uma festa infantil, ele não tem. Não quer dizer que ele não saiba fotografar, que ele não tem um puta conhecimento. Mas a experiência que ele tem é diferente da minha. Às vezes até a questão da visão feminina, ela entra também nisso. Mas a experiência, por exemplo, vou te procurar porque você me tratou de uma outra maneira. Então, olha, aí eu estou com um problema aqui. Ah, eu já paguei mais caro porque fui melhor atendida num lugar. Fui em dois, aqui me trataram mal, era 100 dólar mais barato, mas aqui a pessoa foi super fofa comigo. Eu falei, ah, não. Não vou, vou comprar com ela. Valor você não mede, entendeu? Preço você mede. Agora, valor não, porque cada um tem o seu. Podem ter mil podcasts. Eu estou dando o exemplo do Paulo, mas o valor que ele tem dentro do trabalho... Não, mas é real. Eu estou precisando de falar. Aqui, não sou puxaçada, não. Nem chegou no objetivo do programa. Mas o valor dele é real. A quantidade de seguidores, as pessoas que ele traz. Ele é um cara, e todo mundo sabe disso, porque o que eu estou falando aqui não é blá, blá, blá. Mas ele dá não. Sim. Ele fala, você não vem. Você não sei o quê. É o valor dele. É o propósito também, né, Paula? É porque você tem que... Sabe, eu acho que você tem que ser coerente com tudo que você faz. É, o discurso tem que estar aderente à prática. Claro, eu posso falar, ah, eu vou... Eu sou coach e falo, não sei, que é, sei lá. Ou, por exemplo, eu posso falar para o meu filho, não pode roubar. E eu vou e roubo. Sabe, você tem que ser coerente com tudo. Tem que estar alinhado com o que você pensa, você faz, o que você sente. E tem que se dar valor. Eu não gosto quando as pessoas vão no consultório e me pedem desconto. E eu não dou. Eu falo, ó, procura um de onde você pode pagar. Então, já sabem, procura outra pessoa para pedir desconto quando você for na CGN. Por quê? Vê a doutora Suzana. Aí vai. Esse é o valor do trabalho que a gente está por anos, sabe? Então, mas aí acontece. A pessoa quer pôr preço, a pessoa quer pôr preço no valor dela? Não, isso é muito feio. Dá preço no serviço dos outros, eu já falei isso, inclusive. E outra coisa é, que acontecia comigo na questão odontológica. Você passa um valor, é isso, fica à vontade. A pessoa realmente se sentia à vontade e ia fazer em outro lugar, tinha que voltar para refazer. Eu disse, então, fazer é X. Refazer é X vezes 5. Claro. Porque dá muito mais trabalho refazer. Então, agora eu tenho que refazer e fazer direito. Fica mais caro do que o primeiro orçamento que eu te passei.